Acho que já estamos prontos para aprender a subtrair qualquer número. Vamos rever um pouco daquilo que já sabemos. Se vos perguntasse quanto era 16 menos 4, poderiam desenhar 16 maçãs e depois tirar 4 maçãs. Ou podiam desenhar uma reta numérica. Vou desenhá-la aqui para deixar isso bem claro. Podiam desenhar uma reta numérica. Aqui podia ser o 16, aqui o 17, 15, 14, 13, 12 e vou até o 11. Podia continuar, mas já não tenho mais espaço. Se não soubermos quanto é 16 menos 4, embora seja boa ideia decorar esta, podemos usar a reta numérica ou podemos imaginar a reta numérica na nossa cabeça e descemos 4. 16 menos 1 é igual a 15, menos 2 é igual a 14, menos 3 é igual a 13, menos 4 é igual a 12. E aqui temos a resposta. 16 menos 4 é igual a 12. Uma forma mais fácil de resolver estes exercícios é olharmos para o lugar dos algarismos. Vou explicar o que quero dizer com isso. Vou escrever novamente. 16 menos 4. Já falámos nisso noutros vídeos sobre a adição. Esta é a casa das unidades. O 6 está na casa das unidades. O 4 também está na casa das unidades. Esta coluna onde está o 1, e neste lugar aqui embaixo, esta coluna é a casa das dezenas. O que significa isto? 16 é o mesmo do que 10 mais 6. Quando escrevemos este 1, significa uma dezena. Se pensarmos no caso do dinheiro, é como se fosse uma nota de 10 euros. Se eu tivesse aqui um 2, se tivesse 26 euros, seria duas notas de 10 euros, duas notas de 10 euros, que valem 20 euros, e seis moedas de 1 euro. Podem pensar nisto como a casa das moedas de 1 euro, e aqui é a casa das notas de 10 euros. Se eu tivesse 357, podíamos pensar neste número como três notas de 100 euros, cinco notas de 10 euros, e sete moedas de 1 euro. É por isso que isto aqui são as centenas. Esta é a casa das centenas. Esta é a casa das centenas. Esta é a casa das dezenas. E esta é a casa das unidades. Vamos explorar isto um pouco mais quando falarmos de emprestar e reagrupar neste e noutros vídeos. Quis dar um nome a estes lugares porque o que quero mostrar é que nem sempre temos de pensar em 16 menos 4. Podemos olhar apenas para a casa das unidades e pensar em 6 menos 4. E para calcularmos 6 menos 4, podemos desenhar uma reta numérica ou podemos contar pelos dedos, embora provavelmente já saibam isso de cor. Podemos tentar fazer de cabeça 6 menos 4 é igual a 2. 6 menos 4 é igual a 2. E o 1, vamos à casa das dezenas. 1 menos 0, não há nada aqui. 1 menos 0 é igual a 1. E obtemos 12. Exatamente a mesma resposta, mas calculada de forma mais simples. Vamos tentar resolver outro exercício parecido com este. Por exemplo, 78 menos 37. Começamos pelas unidades e 8 menos 7 são 8 unidades menos 7 unidades, ou apenas 8 menos 7. 8 menos 7 é igual a 1. 8 menos 7 é igual a 1. Depois vamos para a casa das dezenas. 7 menos 3. Lembrem-se que são 7 dezenas, ou 7 notas de 10 euros menos 3 notas de 10 euros. Se eu tivesse 7 notas de 10 euros e tirasse 3 destas notas de 10 euros, ficaria com 4 notas de 10 euros. 7 menos 3 é igual a 4. E assim conseguimos descobrir que 78 menos 37 é igual a 41. Teria sido muito difícil fazer e teria demorado uma eternidade se desenhasse 78 maçãs e eliminasse 37 dessas maçãs. Ou desenhar uma reta numérica até o número 78 e depois recuar 37 espaços. Conseguíamos obter a resposta correta desta forma, mas demorava uma eternidade. Se nos concentrarmos em cada coluna, conseguimos calcular a resposta certa com menos trabalho. Até podem estar a pensar Rogério, e se eu não conseguir? Bem, vou dar-vos um exemplo que é um pouco mais difícil de calcular desta forma. Vou fazer mais um exemplo destes. Por exemplo, 95 menos 31. Ora bem, 5 menos 1 é igual a 4. 9 menos 3 é igual a 6. 95 menos 31 é igual a 64. Devem estar a pensar, Rogério, subtrair é fácil. É só olhar para cada casa, casa das unidades e subtrair, e depois casa das dezenas e subtrair. Vou mostrar-vos que nem sempre é assim tão fácil, embora depois de alguma prática talvez não seja assim tão difícil. Se eu perguntasse quanto é 22 menos 17? 22 menos 17. Mais uma vez, podíamos desenhar 22 laranjas, ou maçãs, e retirar 17. Contávamos quantos as sobravam e obtínhamos a resposta certa. Mas isso demorava uma eternidade. Haverá alguma forma de fazer isto mais rapidamente? A vossa reação talvez seja. E se fizéssemos como fizemos antes? Mas se repararem e se tentarmos subtrair 7 a 2, pelo menos com a matemática que aprendemos até agora, não podemos tirar 7 a 2. O resultado seria algo menor do que 0, o que desconhecemos. Seria um número negativo. De acordo com o que aprendemos até agora, não podemos subtrair 7 a 2. Mas sabemos que 17 é mais pequeno do que 22. O que podemos fazer para conseguir resolver esta subtração? O que fazemos, e que podemos chamar, emprestar ou reagrupar, é o seguinte. Este 22 aqui é a mesma coisa do que 20 mais 2. É isso que é este 22. É igual a 20 mais 2. O 17 é igual a 10 mais 7. É apenas outra forma de escrever 17. Agora temos um 2 aqui, e queremos algo maior do que 7 para poder subtrair. O que podemos fazer é pedir emprestado deste 2, ou deste 20, que é a mesma coisa. Vou fazer isso com outra cor. Este 2 aqui é a mesma coisa do que 20. Um 2 na casa das dezenas corresponde a duas notas de 10 euros. Duas notas de 10 euros é o mesmo do que uma nota de 20 euros. É o que este 2 representa. Se eu quiser transformar este 2 em algo maior, poderia tirar uma nota de 10 euros daqui. Posso tirar uma nota de 10 euros daqui, e transformá-la em moedas de 1 euro. Vou ter com a pessoa que está na caixa, e peço-lhe para trocar uma nota de 10 euros em moedas de 1 euro. Se tirar uma nota de 10 euros daqui, fico com 10 euros, depois troco os 10 euros por moedas de 1 euro, e ponho-as aqui. Passo a ter aqui 12 euros. Se olharmos para aqui, o que fiz foi tirar um 1 deste 2, e este 2 passou a ser um 1, certo? Passámos de duas notas de 10 euros para uma nota de 10 euros. Fiquei só com esta nota de 10 euros. Depois passei este 1 para este 2. Este 2 transformou-se num 12. E agora já podemos subtrair. 12 menos 7 é igual a 5. 12 menos 7... Estou a fazer o mesmo exercício de uma forma ligeiramente diferente. Aqui do lado direito também é 5. Depois temos 1 menos 1 igual a 0. Podia escrever 0,5, mas é igual a 5. Aqui tenho 10 menos 10. Bem, 10 menos 10 é igual a 0. Ficamos apenas com 0,5. Então, 22 menos 17 é igual a 5. Vamos tentar fazer o mesmo com um exercício ainda mais difícil. Vão perceber rapidamente como funciona este empréstimo ou reagrupamento, como quiserem chamar-lhe. Por exemplo, vamos calcular 703 menos 67. Se tentar usar a técnica que usámos no início deste vídeo, fico num beque sem saída. Fico com 3 menos 7. Se tiver 3 maçãs, não posso retirar 7 maçãs. Fico num impasse. Não sei o que fazer a seguir. E vocês dizem... Bem, talvez possas pedir emprestado. Mas eu olho para a esquerda e vejo um 0. Como posso pedir emprestado a um 0? Temos ali um 7. Mas como é que peço emprestado a este 7? A melhor forma de pensar nisto, quanto mais praticarmos melhor, é lembrarem-se que estes 703 são 7 notas de 100 euros mais 0 notas de 10 euros e mais 3 moedas de 1 euro. E 67 são 6 notas de 10 euros ou 60 euros mais 7. Não posso pedir emprestado daqui porque não tenho notas de 10 euros. O que faço é retirar uma das notas de 100 euros. Retiro uma das notas de 100 euros e fico com 600 euros. Este 7 passa a ser um 6, certo? É um 6 na casa das centenas, que representa 6 centenas ou 6 notas de 100 euros. Lembrem-se que retirei uma nota de 100 euros. E o que posso fazer é dividir essa nota de 100 euros. Posso pôr 90 euros aqui. E pôr 10 euros aqui. Temos 100 euros para dividir, certo? O que aconteceu? Se eu fizer isto, se pegar nesta nota de 100 euros que tirei daqui, que troquei na caixa registadora, fico com 9 notas de 10 euros ou 90 euros. Ponho as 9 notas de 10 euros aqui e as 10 moedas de 1 euro aqui. Agora adiciono 10 mais 3 e obtenho 13. E assim, todos os números em cada coluna, se desenhar colunas assim é dividir tudo, tudo o que está aqui em cima é maior do que está embaixo. E agora já posso subtrair. 13 menos 7 é igual a 6. 9 menos 6 é igual a 3. 6 menos 0 é igual a 6. Assim, 703 menos 67 é igual a 636. Agora podem estar a pensar. Ok, Rogério, acho que já percebi o que acabaste de fazer. Tiraste 100 notas daqui, puseste 90 ali, aqui passou a ser um 9 e puseste 10 ali. Mas como sabias que tinhas de fazer isso? Qual é a forma correta de fazê-lo? Esta explicação é mais conceptual, que para mim é a forma mais importante de perceber isto. Mas vou mostrar-vos uma forma mais mecânica de fazer isto. Por exemplo, se tivermos 700, vou fazer o mesmo exercício outra vez. 703 menos 67. Olho para todos os números em cima e vejo que são todos maiores que os números em baixo. O 7 é maior do que 3, isso não é nada bom. O 6 é maior do que 0, também não é nada bom. Tenho de fazer alguma coisa. Começo por este 3 e penso. Será que posso pedir emprestado ao número à esquerda? Mas olho para o número à esquerda e não posso pedir emprestado a 0. A seguir, olho para os dois números à esquerda e penso. Será que posso pedir emprestado ao 70? Sem dúvida que posso pedir emprestado ao 70. Na verdade, vale 700. Se eu pedir alguém emprestado ao 70, o que acontece? Se pedir emprestado uma dezena ao 70, o 70 passa a 69, certo? Se pedir emprestado 1 ao 70, passa a 69. E pego nesse 1, que na verdade é um 10, certo? E junto este 3. 10 mais 3 é igual a 13. Estas são as minhas colunas. Aqui estão elas. Agora temos 13 menos 7, que é igual a 6. 9 menos 6 é igual a 3. E este 6 passa aqui para baixo. Agora vou mostrar-vos outra forma de fazerem este cálculo. Vou fazer exatamente o mesmo exercício. 703 menos 67. Podemos começar pela esquerda. Olhamos para o 7 e é maior do que o número que está por baixo. Na verdade, é como se tivesse 0 por baixo. Agora passamos para o número seguinte à direita. E vemos que o 0 não é maior do que o que está por baixo. Não é maior do que o 6 que está por baixo. Vou precisar de pedir emprestado. O que posso fazer é pedir um 1 ao 7. Basicamente, estou a pedir emprestado 100, certo? Se eu pedir emprestado aqui, tínhamos 700. E agora temos 600. Se eu tirar 100 e o transformar em dezenas, tenho 10 dezenas. Parece que tirámos um 1 e que o pusemos um em frente a um 0. Mas, na verdade, adicionámos 10 dezenas. Mas, se for mais fácil para perceberem, tiramos daqui um e pusemos-o em frente ao 0. Este 0 é o mesmo que este aqui. Tirámos um daqui e aqui passou a ser 6 e temos um aqui. E agora temos aqui um 10, que é claramente maior do que 6. Estamos a ir bem. Mas, de repente, aqui o 3 ainda não está tudo bem. O 3 é mais pequeno do que 7. Ainda não está bem assim. Não consigo subtraí-lo assim. Por isso, tenho de pedir emprestado novamente. Agora tenho algo a que posso pedir emprestado. Reparem que estamos a ir da esquerda para a direita desta vez, em vez de estarmos a ir da direita para a esquerda. Ambas as formas são válidas de fazer isto. Vamos pedir um emprestado ao 10. Assim, 10 menos 1 é igual a 9. E passamos o 1 para o 3. Ficamos com 13. Lembrem-se que, na verdade, não é um 1. É um 10. Se tirar o 1 da casa das dezenas, é como se estivesse a adicionar 10 à casa das unidades. Não vos quero confundir. Espero que estejam a perceber. Quero que consigam resolver estes exercícios, mas antes têm de perceber muito bem o que se está a passar. Agora temos 13 menos 7, que é igual a 6. 9 menos 6 é igual a 3. 6 menos 0 é igual a 6. 636. Vamos fazer mais alguns exercícios, porque a subtração com estes empréstimos pode tornar-se um pouco confusa. Por exemplo, 953 menos 754. Vamos fazer este cálculo de todas as formas possíveis para este tipo de exercício. Primeiro, uma das formas de que falámos é começar pela direita. Vamos ver. 3 é maior do que 4? Não, não é. Vamos ter de fazer com que seja maior do que 4. Vamos pedir emprestado a este 5 aqui ao lado. Vou fazer isto mesmo. Se eu pedir emprestado ao 5, o 5 passa a 4 e o 1 junta-se ao 3, que passou a 13. Não se esqueçam, 1 emprestado da casa das dezenas é, na realidade, um 10. Isto são 5 dezenas. Tiro 1 das dezenas, fico com 4 dezenas e adiciono este 10 ao 3 e fico com 13. Parece que estamos a ir bem. 13 menos 4 já consigo subtrair. Mas aqui tenho mais um problema. 4 é mais pequeno do que 5. Estava a correr tudo bem, mas de repente ficou mais complicado. Vou ter de pedir emprestado novamente. Vamos ter de tirar 1 da casa das centenas, por isso fico aqui com 8 e o meu 100 vai para a casa das dezenas. 100 são 10 dezenas. Vou adicionar aqui o 10 e por isso passa a 14. Tirei o 1 dali, pedi emprestado e reacrupei a este 100. Tirei 100 dos 900 para ficar com 800 e depois reescrevi o 100 na casa das dezenas. É igual a 10 dezenas. Foi por isso que adicionei 10 ao 4 que lá estava antes. Agora parece que está tudo bem. 13 menos 4 é igual a 9. 14 menos 5 é igual a 9. 8 menos 7 é igual a 1. 953 menos 754 é igual a 199. Agora vamos começar pela esquerda. 953, vamos usar uma cor diferente, menos 754. Vou fazer isto de forma um pouco diferente da última vez. 9 é decididamente maior do que 7. 5 é definitivamente maior, pelo menos é igual a 5. Se eu subtrair, deve ficar com 0. E 3 é mais pequeno do que 4. Parece que só vou precisar de pedir emprestado aqui. Mas se pedir emprestado, vou ficar com 4 aqui e vou ter de pedir emprestado novamente para ficar com 14. Vai dar ao mesmo que fizemos aqui do lado esquerdo. Em vez disso, podemos fazer o seguinte. Ok, 9 é maior do que 7. É ótimo. Ou melhor ainda, podemos dizer que 953, é maior do que 754. Isto já sabem. Sabem que isto vai ser um número positivo. Este número é maior do que este. Passamos para a casa da esquerda. 53 é maior do que 54? Não. 53 não é maior do que 54. Como 53 não é maior do que 54, temos de pedir emprestado. Vamos pedir emprestado à casa das centenas. Este passa a 8, ficamos com 100. Se calhar pomos o 100 já aqui. Se pusermos o 100 na casa das dezenas, ficamos com mais 10 dezenas. O 5 passa a 15. Agora vamos da esquerda para a direita. 8 é maior do que 7? Bem, 8 é definitivamente maior do que 7. 15 é definitivamente maior do que 5. E aqui, mais uma vez, vemos que o 3 é mais pequeno do que 4. Mas agora podemos pedir emprestado ao 15. Se pedirmos emprestado ao 15, o 15 passa a 14 e o 3 passa a 13. Tiramos o 1 da casa das dezenas. Uma nota de 10 euros é igual a 10 moedas de 1 euro e, por isso, adicionamos 10 ao 3. E ficamos com 13. Reparem, obtivemos sempre o mesmo resultado, independentemente da forma como resolvemos este exercício. Assim, 13 menos 4 é igual a 9. 14 menos 5 é igual a 9. 8 menos 7 é igual a 1. Espero que tenham percebido isto. Estes são os exemplos mais difíceis deste tipo de exercícios com empréstimos. Exercícios em que não há uma forma de pedir emprestado ou que, quando se pede emprestado, de repente se fica com o número onde temos de pedir emprestado novamente. Se ficar confuso, podem sempre voltar a este exemplo. Podem voltar à noção de reagrupar. Isto é, se for tudo muito pequeno, pegamos na nota de 100 euros e ficamos com 6 notas de 100 euros aqui. E agora reagrupamos a nota de 100 euros, distribuindo-a pelas outras casas. Neste caso, pegamos na nota de 100 euros e pusemos 90 aqui. Ou 9 dezenas, ou 9 notas de 10 euros e uma nota de 10 euros para aqui. Para tudo o que está na parcela de cima ficar maior do que tudo o que está na parcela de baixo. Agora podem tentar fazer o mesmo sozinhos.